Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho desse dendróbio, né? Ele é uma orquídea diferente, né? Ele é um dendróbio de fácil cultivo. De fácil cultivo como? Gente, eu apanhei tanto, apanhei tanto pra aprender a cultivar. Esse dendróbio é um tipo de dendróbio que dá muita coximilha, tá? Então, assim, eu quase perdi ele por conta das coximilhas. Por mais que eu tratei tudo, quando eu vi, já estava empestada novamente. Então, assim, dá muito trabalho cultivar ele numa localidade assim que tem muita umidade. Chamou muita coximilha e eu quase perdi. Por quê? Porque quando eu estudei sobre ela, quando ela veio pra mim o ano passado, eu plantei ela no meu tronco, né? Eu tirei do substrato que ela estava, mas não mexi nas raízes, plantei no meu tronco. Beleza. Só que o que aconteceu? No tronco ela não estava evoluindo floração. Ela não estava dando floração. Ela não estava... Por quê? Porque ela precisava de um tempo de claridade tudo maior. Uma claridade maior como uma claridade que ela não pegar sol, porque se pegar sol direto, aquele sol assim de 10, 11 horas da manhã, ele queima, né? Mas um sol assim que... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um solzinho assim das 8 e meia da manhã. E aí eu troquei pro substrato que eu cultivo todas as minhas orquídeas, né? E ela foi evoluindo. Ela foi morrendo os bubos mais velhos e foi evoluindo os bubos mais novos, né? Ficou muito bem, é tanto que agora tá com a florzinha. Tem umas... Tem alguns galhinhos aqui, ó, que tá com hastezinha floral, ó. Isso aqui é hastezinha floral, tá? Ela dá a hastezinha floral. Aqui, ó, tem logo duas, ó. Tá vendo ali, ó? Tem duas hastezinhas floral. É... Só que até eu descobrir o jeito de cuidar, eu apanhei muito. Até tem uma inscrita que falou na época quando eu comprei, porque quando eu comprei, a moça falou assim pra mim. Ah, é uma orquídea muito simples de cuidar e tudo. Ela não pega, não dá muita praga e tudo. Dá, gente. Ela dá coximilha. Um dendrógeno assim que é triste, tá? Dá muita coximilha. Você tem que tá sempre olhando pra coximilha não... Não dá problema, nem nada. Aí, assim, ó. Ela levou um tempão pra se adaptar a Pedra Brita. Por quê? Porque quando eu plantei ele, ele entrou em dormência. E aí, quando ele entrou em dormência, o que que ele fez? Ele tava dormindo, não evoluía nem pra frente, nem pra trás. Gente, ficou um tempão, assim, uns sete meses entrando só em dormência. Ele só dormiu. Eu falei, Jesus, né? Já deu seis meses o prazo que eu dou pra vocês sempre. Quando vocês plantam uma orquídea na Pedra Brita, vocês trocaram. Eu falei, não vou não trocar. Ele tá dormindo, vou deixar ele dormir. O que que eu fiz? Eu tirei ele um pouco da claridade que ele tava. Botei um pouco mais de claridade, né? Pra poder ver a evolução dele. Aí, ele me deu um hastezinho floral. Eu aponto a primeira florzinha, ó, da primavera, né? No finalzinho de... Olha que coisa mais linda, gente. No finalzinho de setembro, agora pro comecinho de outubro. Aí, quando foi antes de ontem, ó, abriu essa flor. E olha que coisa delicada. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Ela não parece um pouquinho a flor da Falenópolis? Olha aqui, que coisa mais linda. Tem até a boquinha ali embaixo, ó. Linda, linda, né? Eu amei ela, sabe? Então, assim, por isso que eu lutei tanto por ela. E assim, agora, ela mesmo florida, como ela acordou, ela tá dando brotação. Gente, eu tô tão feliz, porque assim, ó. Eu vi que ela tá dando brotação. Que ela se... Porque o que que acontece? Ela se adaptou... Quando ela se adaptar a um ambiente que você coloca ela, ela começa a soltar brotação nova. Então, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Isso aqui é uma brotação, ó. Sai tipo um bulbo, sem folha nenhuma, de baixo pra cima. E aí, depois, é que sai as folhas. E aqui também tá saindo outro. Só que é bem... Tá bem escuro, né? É porque tá chovendo, gente. E aí, tá bem ruim. Mas, ó, tá dando uma brotação. Quando tiver maiorzinha, eu vou mostrar pra vocês. Mas a minha felicidade é porque ela se adaptou bem. Tá? Então, assim... Ela gostou do ambiente que eu deixei. Né? Então, isso é muito importante pra orquídea. Qualquer dendróbio, qualquer orquídea. Quando eu plantei ela, eu achei assim... Nossa! Quando eu trouxe ela pra casa, quando eu comprei ela e plantei na árvore. Falei, é uma orquídea que pode ficar em tronco. Né? E não é. Eu lutei muito pra minha. Né? E assim, ó. É só uma floração que abriu. A primeira floração dela que abriu. Se você cultiva no substrato correto, tá? Ela enche de brotação, é igual o olho de boneca. Tá? Eu vou ver se eu tenho nas minhas fotos antigas. Quando eu comprei ela no ano passado. Se eu tenho uma foto dela no vaso que ela veio. Com a floração que ela tava. Que aí eu deixo como foto de capa pra vocês verem a coisa mais linda que ela é. Gente. Então, assim, ó. Limpe sempre com a escovinha de dente. É um dendróbio que ela precisa de limpeza. Tá? Nossa, Maria. É. Quando você vai estudar sobre ela. Quando você vai ler sobre ela. É um orquídea que... Muita gente diz assim, ó. Ai, ela é bem simples. Ela é bem querida. Ela é um amor de planta. É um dendróbio maravilhoso de se cultivar. É. É um maravilhoso. Ele é maravilhoso. Até você aprender. Porque antes de você aprender a cultivar ele. Você apanha. E apanha muito, gente. Gente, eu achei assim. Eu falei Jesus, né? É um dendróbio que ele não pode ficar dentro de casa. É um dendróbio que não gosta de sol pleno. Porque ele queima as folhas. Ele é delicado. E é um dendróbio que floresce só no mês de setembro pra outubro. Aí, ó. Tá cheio de hastezinha floral. Ainda vai florescer bastante pra mostrar pra vocês. Tá? Quando dá a brotação nova. A brotação... A folha é bem clarinha. Bem clarinha. Porque aqui, como a gente não tá tendo sol. Só tá na chuva direto. Então, não dá pra ver direito a claridade, né? Mas é bem clarinha. Mas é um dendróbio lindo. Agora que tá soltando brotação nova. Eu tô vendo que ele tá se adaptando à pedra brita e que ele tá gostando. Porque como ele acordou e ele tá florescendo. E tá se adaptando bem ali ao ambiente. O que que ele fez? Ele tá soltando brotação. Então, toda orquídea que tá se adaptando ao ambiente que você colocou. Ele, com certeza, começa a soltar brotação. Mesmo com floração. Ele é um dendróbio maravilhoso. A flor é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, ó. Vale muito a pena ter. Eu paguei baratinho na muda. Né? O ano passado. Eu até tava revendo ali o preço de algumas orquídeas que eu comprei. E ele, eu paguei 48 na muda dele. Gente, eu não comprei essa muda inteira que eu tenho hoje aqui nesse vaso. O ano passado não veio esse tanto não, tá? Veio menos. E foi morrendo, foi morrendo. E agora é que tá revivendo e soltando brotação. Isso aqui é uma brotação nova. Essa aqui também é uma brotação nova. Essa daqui também é, ó. Essa aqui é uma brotação nova que saiu agora recentemente. Essas aqui que tá as folhas já ficando velha, que são brotações mais velhas, assim, ó. São brotações mais velhas. Essa daqui que tá quase sem folha. Porque é um dendróbio que ele também vai perdendo as folhas quando ele vai ficando velho. Então, assim, é fácil o cultivo. É, é quando você bota no substrato que ele não apodrece as raízes. É um dendróbio de raiz fina, mas é um dendróbio da flor. Ou, gente, o que encanta essa orquídea, gente, é a floração. Quando eu vi na floricultura, eu falei, meu Deus, que delicadeza de Deus. Olha, que coisa mais linda do mundo. Então, assim, cultive, tenha ela em casa, porque assim, ó. Mas, um conselho. Plante na pedra brita assim que você chegar com ela em casa. E deixe ela numa localidade que ela pega o solzinho da manhã ali, até as nove da manhã. E não mexa nela. Então, ela tem que ficar do lado de fora da rua, igual os outros dendróbios, tá? E não mexa nela, que ela vai evoluir muito bem. Quando você vê, ela tá enchendo o vaso de brotação e vai dar muita floração. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? Eu vou deixar o sobrenome, né? O nome dela todo lá na descrição do vídeo, né? E que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que vocês amem, como eu tô amando, né? Essa floração, que é só uma, gente, que eu só tenho pra mostrar pra vocês. Mas, olha, eu já fiquei muito feliz só de mostrar pra vocês essa floração aqui, tá? Que é uma belezura, tá? Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.